E a ponte Ercílio Luz aqui em Florianópolis vai passar por um teste de carga amanhã, quarta-feira. Esse teste faz parte da etapa do cronograma de recuperação da estrutura, prevista para ser reinaugurada no dia 30 de dezembro. Serão enfileirados 48 caminhões de 20 toneladas cada para testar a capacidade da ponte. A atividade será feita pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Por enquanto, não está prevista a alteração no trânsito. Os trabalhos serão acompanhados por uma equipe do Governo do Estado. A ponte Ercílio Luz está fechada desde 1991. Após a reabertura, a prioridade para o tráfego será para o transporte coletivo, ciclistas e pedestres. O novo sistema viário será inaugurado no próximo dia 21, com o início da operação da linha executiva municipal, que seguirá somente até o entorno de forma gratuita aos usuários.